Quer aprender estatística para o concurso do BRB e não sabe por onde começar? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar seus sonhos em realidade. Lindo? Nesse vídeo de hoje está aqui, vamos lá. Desvende estatística em 30 minutos, aulão BRB. Energia lá em cima, pessoal, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Pessoal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, que é o famoso sininho. Por que, tio Marcos? Sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. É muito simples. Em algum lugar aqui embaixo, vai ter um botão vermelho, vai estar escrito lá, ó. Inscreva-se. Você vai clicar e automaticamente já vai aparecer o sininho. Aí você dá mais um clique. Aí, pessoal, tudo lindo. Você realmente está inscrito no canal MPP. Beleza? Então, não deixe de fazer isso. É muito simples. Legal? Agora, pessoal, vamos ao nosso combustível. Eu preciso compartilhar isso com vocês. É a prova real de que o método MPP, através do método MPP, nós impactamos de uma forma muito positiva na vida dos nossos alunos. A transformação, ela realmente acontece. Então, pessoal, Rapidex. Olha que depoimento bacana aqui, da Daniele. Vamos lá, rapidinho. Está aqui, ó. Olá, tio Renato e tio Marcão. Vim aqui agradecer pelas suas aulas, que me ajudaram muito na minha aprovação. Lindo. Olha aí, ó. dia 5 de julho, tomarei posse aqui na Prefeitura Municipal de Peruíbe, na área de educação. Faltou pouco para gabaritar todas as questões de matemática da prova UNESP. Riso. Riso. Grande abraço, Daniele Macedo dos Santos. Daniele, muito obrigado por você compartilhar com a gente esse momento, né, lindo aí da sua vida. Vai tomar posse. Isso pode acontecer com você? Pode. Basta você acreditar e seguir o método MPP passo a passo. Legal? Está aí a prova real que pode dar bom, né? O resultado, ele pode acontecer, Marcão? Pode. Vai acontecer comigo? Só depende de você. Basta você acreditar que o impossível, possível, é possível. E agora, pessoal, sem mais delongas, vamos dar início aí a nossa aula. Está aqui, as nossas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. E agora, né, pessoal, vamos lá? Caneta e papel na mão, engole o choro e simbora, né? Bola rolando. Pessoal, não deixe de baixar o material da aula, tá? O material da aula encontra-se aqui na descrição do vídeo. Então, vamos lá. Para avaliar o desempenho de seus alunos, vou marcar aqui, ó. Uma escola calculou, opa, o desvio padrão das notas obtidas por eles durante o ano. Então, ele calculou o desvio padrão das notas. Estas foram as notas de matemática do João. Então, todo mundo está vendo aqui, ó. 6, 6, 5 e 7. Assinale a alternativa que contém o desvio padrão do conjunto de notas. Então, vamos lá, pessoal, vou colocar aqui em cima. Desvio padrão é a raiz quadrada, é igual a raiz quadrada da variância. E quem é a variância, Marcão? Vamos lá, muito tranquilo. Variância é a média dos desvios ao quadrado, que é essa formulazinha aqui, né? Que é essa formulazinha aqui. Não fique com medo, é muito tranquilo. Ó. É a média. A variância é a média. Só que a variância é a média dos desvios ao quadrado. O que é o desvio, Marcão? Desvio é a diferença, né? O que é o desvio? Desvio é a diferença entre cada elemento, né? E a média. Então, desvio é a diferença. Aí, pessoal, para a gente matar isso daqui, né? Resolver aqui essa formulazinha, a gente vai montar aqui algumas colunas. Tranquilão? Está tudo lindo? Então, simbora. Vamos lá, para cima deles, ó. A primeira coluna seriam os elementos, que eu vou chamar de xi. A segunda coluna já seria a coluna da média. Vou colocar aqui, ó. Tá? Sempre nessa ordem. A coluna dos elementos. A próxima coluna é a coluna da média. A próxima coluna é a coluna dos desvios. Desvios. O que eu falei para você? Desvio é a diferença, não é isso? É a coluna dos desvios. E a última coluna, para a gente montar a fórmula, seria a coluna dos desvios ao quadrado. Beleza? Então, vai ser sempre nessa ordemzinha aqui. Tá legal? Aí, vamos lá, pessoal. Tranquilão. Média. Deixa eu até fechar aqui, ó. Para a gente montar aqui a nossa tabelinha. Tá? Fechei ali para a gente montar a tabelinha. Aí, vamos lá. Média. Qual seria a média dos elementos? Os elementos seriam as notas, né? 6 mais 6. Vamos lá. 6 mais 6, 12. 12 mais 5. Quanto é que dá 12 mais 5? 17. 17 mais 7, 24. 24 dividido por 4. Não é isso? É a soma dividida pela quantidade. Tem 4 elementos, 4 notas. Então, 24 dividido por 4 vai dar 6. Então, eu já sei o valor da média. Qual é o valor da média? 6. Tá ali. Aí, vamos lá. É muito fácil. Aí, você vai seguir aqui a tabela. Você vai seguir aqui a lógica da minha tabela. Desvio. O que é desvio? Né? É uma subtração. Aí, você vai diminuir cada elemento da média. Então, vai ficar aqui, ó. 6 menos 6. Já está um do lado do outro. 6 menos 6. 0. 6 menos 6. 0. 5 menos 6. Menos 1. 7 menos 6. Vai dar 1. Só que agora, o que a gente vai fazer, pessoal? Vai achar o cálculo. A gente vai fazer o cálculo dos desvios, só que ao quadrado. Então, eu vou pegar cada elemento dessa coluna e vou elevar ao quadrado. Quanto é que dá 0 ao quadrado? 0. Quanto é que dá 0 ao quadrado? 0. Menos 1 ao quadrado? Vai dar 1. E 1 ao quadrado? Também vai dar 1. Opa! Descobri a coluna que eu queria. Agora, eu já posso encontrar a variância. Por quê, pessoal? A variância é a média dos desvios ao quadrado. Então, eu vou somar, ó. Esse símbolo aqui é o somatório. Eu vou somar todos os elementos dessa coluna. Quanto é que dá o somatório disso aqui, pessoal? Vou colocar aqui, ó. Soma dos elementos dessa coluna. Quanto dá a soma? Vamos lá. 0 mais 0, 0. 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. Perfeito. Então, a soma deu 2. Opa! Já posso encontrar a variância. Quem é a variância, pessoal? Vou até colocar aqui, ó. Pra ficar melhor. Vou colocar aqui. Eu vou puxar aqui. Qual é o valor da soma? O somatório. O somatório deu quanto? 2. Então, variância vai ser o somatório, dois desvios ao quadrado, está aqui, ó. dividido por N. N é a quantidade, né? De notas. Média é sempre o somatório dividido pela quantidade. Então, quanto deu o somatório? 2. Dividido pela quantidade. N é quantidade. Qual é a quantidade de notas? 4. Não é isso? Temos aqui 4 notas. Aí ficou fácil, pessoal. 2 dividido por 4 é a mesma coisa que 0,5. É meio. Então, a variância, ela vale 0,5. Se a variância vale 0,5, qual é o valor do desvio padrão? Coloca aí no bate-papo pra mim. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Se a variância vale 0,5, 2 dividido por 4 dá 0,5. É meio. Se eu tenho a variância, eu tenho o desvio padrão. Como é que eu vou achar o desvio padrão? Está aqui, ó. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Vamos lá? Desvio padrão é a raiz quadrada. Da variância. Aí, pessoal. Olhando aqui as opções, gabarito seria letra C. Está legal? Então, se ele perguntou na prova sobre o desvio padrão, você tem que saber, né, fazer o cálculozinho aí da variância. Beleza? Vamos lá para a nossa próxima questãozinha, pessoal. Simbora. Esse aulão está maravilhoso e com certeza vai mudar a história da sua vida aí com a estatística. Vamos lá, pessoal. Simbora. A questãozinha é de moda com intervalo de classe. Eu não estou escondendo o jogo. Vamos lá. A questão diz respeito à distribuição de frequências seguinte, associada ao atributo de interesse X. Então, está aqui. Não existe observações coincidentes com os extremos das classes. Assinale. Está aqui. A opção que dá a moda no conceito de Kizuba, que é o que mais cai, né? Vamos lá, pessoal. Primeiro passo. Aqui você tem que memorizar a formulazinha. Mediana, quartil, tem como até a gente escapar da fórmula, fazendo uma proporção, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas a moda, a ideia é você memorizar a fórmula, tá? Aí é treinamento. Moda, vou colocar aqui, ó. É igual a limite inferior mais delta A sobre delta A mais delta P delta A mais delta P vezes H. Então, o primeiro passo é você memorizar essa fórmula. E o próximo passo é a gente encontrar a classe modal. Por quê? A classe modal é que vai dar para a gente os ingredientes para a gente montar essa formulazinha aqui. E quem é a classe modal? IPC. Importante pra caramba. Anota aí no bate-papo. Então, muito simples. A classe modal é a classe de maior frequência. Coloca aí no bate-papo. A classe modal, muito simples. É a classe de maior frequência. Vamos identificar? Pergunta aos senhores. Eu quero a participação de vocês para perder o medo. Qual seria aqui a classe modal? Qual é a classe de maior frequência? A primeira? A segunda? A terceira? A terceira? A quarta? Ou a quinta? Olhando aqui os valores. Qual seria a classe de maior frequência? Vamos lá. Com certeza, você colocou aí a primeira. Né? Pô, Marcão. A classe de maior frequência é a primeira. Então, ela é a classe modal. Então, pessoal, os meus ingredientes, eu vou pegar onde? Na primeira classe. Beleza? Então, já está tudo aqui para a gente. Agora, vamos identificar os elementos da minha fórmula. Está legal? O que seria o LI, pessoal? LI seria o limite inferior do intervalo de classe. Então, vamos lá. Está aqui o intervalo. Primeira classe. Qual é o intervalo? Ele vai de zero a dez. Qual é o limite inferior? Zero. Qual é o limite superior? Dez. Então, todo intervalo de classe, estou te dando uma mini aula. Ele tem limites. Existe o limite. Temos aqui o limite inferior. E o limite o quê? Superior. Beleza? Aí, vamos lá. Delta A. O que seria o delta A? Delta A. Delta é diferença. Tá? Então, o delta já lembra disso. Delta é diferença. Delta A é a diferença. Vamos lá. Diferença de quem, Marcão? Da frequência modal. Vai ser a frequência modal. Menos a frequência anterior. Delta P. Quem é o delta P? Diferença. Né? Vai ser a frequência modal. Menos a frequência posterior. E o H? E o H é a amplitude. O que é a amplitude? É a diferença entre o limite superior e o limite inferior do intervalo de classe. Aí, pessoal, tá aí os meus ingredientes. Agora, é só a gente calcular, não é isso? Lembrando, quem é a frequência modal? 120. Ok? Começando a brincadeira. Vamos lá. Agora tá valendo. Limite inferior. Quem é o limite inferior? Zero. Então, o zero seria o limite inferior do meu intervalo de classe. Delta A. Delta A é a frequência modal menos a frequência anterior. Frequência modal é a minha referência. Vale quanto? 120. Aí, temos aqui, ó. Frequência modal. Frequência anterior. E temos aqui a frequência posterior. Pô, Marcão. Não tem ninguém antes do 120. Então, a frequência anterior, ela vale zero, né? Ó, frequência anterior. Tem alguém antes do 120? Não. Então, significa que a frequência anterior, ela vale quanto? Zero. Então, o delta A vai ser 120 menos zero. Que vai dar 120. Tudo lindo? Vamos lá. Delta P. Ó, P de posterior. Posterior. Agora, tem um valor depois do 120, ó. Qual é a frequência que vem depois do 120? 90. Então, ela é a minha frequência posterior. Então, vai ser a frequência modal menos a frequência posterior. 120 menos 90 vai dar quanto? 30. E a amplitude é a diferença entre os limites superior e inferior. É só você diminuir. Vai ficar 10 menos zero. Quanto é que dá 10 menos zero? 10. Agora, pessoal, é só aplicar a fórmula. Moda vai ser igual, ó. Vou aplicar aqui a formulazinha. Limite inferior, que é zero, mais delta A. Deixa eu colocar aqui até de outra cor, pra facilitar a identificação. Moda é igual limite inferior. Quanto vale o limite inferior? Aqui, ó. Zero. Mais delta A. Quanto é que vale o delta A? 120. Dividido por delta A mais delta P. Então, eu vou somar os dois, ó. Delta A mais delta P. Quanto é que dá 120 mais 30? 150. Vezes a amplitude. Qual é a amplitude do intervalo de classe? 10. Tudo lindo. Agora, pessoal, muito tranquilo. Eu vou fazer essa continha. Vou simplificar aqui, ó. Vou cortar esse zero com esse zero. Aí, virou brincadeira de criança. Ficou 120, né? Organizando aqui a bagunça. 120. Dividido por 15. Quanto é que dá 120 dividido por 15? 8. Olhando ali as opções, qual é o nosso gabarito? Letra C. D. Churrasco da aprovação. Marcão, como é que eu vou gravar essa fórmula? Irmão, tatuagem de reno. Tu não lança aqui o nome do filho? Não lança o nome do seu marido? Cara, lança aqui, ó. Fórmula de Kizuba. Você vai colocar essa formulazinha aqui. Tatuagem de reno, irmão. Só até a prova. Né? Simbora. Tá valendo. Né? Pessoal, tirando a brincadeira. Como é que você vai decorar isso? Né? Escrevendo. Né? Você vai pegar aí 10 questões de moda. E toda questão que você fizer, você vai repetir essa fórmula. Você acha que eu... Ah! Pô! Marcão, como é que você memorizou isso daí? Você já nasceu sabendo? Não. Foi prática. Todo exercício ali, eu pá, 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 pá. E acaba entrando. Né? Depois do décimo exercício, com certeza você já vai ter memorizado essa formulazinha aí. Legal? Então, saímos aí da moda e passamos agora, ó, pra uma questãozinha. É um rol, né? Ele tá apresentando os dados pra gente em forma de um rol. E tá pedindo agora, pessoal, a média, a mediana e a moda. A média, a mediana e a moda. Né? Só que agora é no rol, não é no intervalo de classe. É mais fácil, né? Então, vamos lá. Tá aqui os dados. Já vou sapecar, ó. Sem rodeios. Média. Média. Como é que a gente vai encontrar a média, pessoal? Média é a soma somatória. Soma, né, dos elementos, dividido pela quantidade. Então, a gente vai somar aqui, ó, 15 mais 17 mais 21, até o 35. Isso aqui vai dar 200. Beleza? Se a gente somar isso daí, vai dar 200. Vai ficar 200, dividido por quanto? Por 8. Porque temos aqui 8 elementos, ó. É uma quantidade par de elementos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 200 dividido por 8, vai dar 25. Beleza? Agora, a gente vai encontrar a mediana. Mediana é também uma medida de posição, não é isso? E ela se encontra no centro da lista, ou seja, ela é o elemento que vai dividir a tua lista no meio, em duas partes iguais. Legal? Então, a mediana, né, ela ocupa sempre a posição central. Aí, pessoal, vamos lá, pra você entender a parada. Vou até anotar aqui. Eu preciso saber se a minha lista, se a quantidade de elementos da minha lista, é uma quantidade par, ou se é uma quantidade ímpar. Porque isso vai influenciar no cálculo. Beleza? Então, vamos lá. Quantidade ímpar. Quem vai ser a mediana? Se temos uma quantidade ímpar, quem vai ser a mediana? Pô, a mediana será o elemento central. É exatamente o cara que está no meio da lista. Agora, se a quantidade de termos, né, se temos aqui uma quantidade par de elementos, a mediana será dada pela média 2 centrais. Por quê? Quando é par, temos dois elementos no centro da lista. A ideia é essa. E, claro, né, pra você fazer o cálculo da mediana, IPC, importante pra caramba. A tua lista tem que estar organizada, ela tem que estar na ordem crescente. Isso aí já tem que estar no sangue, né? Mediana, a lista tem que estar organizada. E o próximo passo é prestar atenção na quantidade. Se for uma quantidade ímpar, a mediana será o elemento o quê? Central. Se for uma quantidade par, a mediana será a média dos centrais. Vamos lá pra você entender isso daí. A técnica, né, o macete da mão, né, método MPP, o macete da mão. Vamos lá, vamos supor que temos cinco elementos, né, na nossa lista. Cinco elementos é uma quantidade par, pra você entender. Perdão. Cinco elementos é uma quantidade ímpar, né, retificando aí, é uma quantidade ímpar. Se é uma quantidade ímpar, quem é a mediana? É o elemento central. Ó, método da mão, eu vou chegar pertinho. Aqui, cinco elementos. Ó, a mediana é o termo central, o cara que divide a lista no meio. Dois de um lado, dois do outro. É só você lembrar da mão, do método da mão, que você não vai errar. Quantidade ímpar. Quem é a mediana? É o elemento central. Vai ter um elemento no meio. Ou seja, esse cara aqui seria mediano. Tá dividindo a minha lista em duas partes iguais. Agora, vamos lá, pra gente entender agora a quantidade par. Se temos uma quantidade par, quem é a mediana? É a média dos centrais, ó. Método da mão, ó. Dez elementos. Ó, dez elementos. Ó lá. Se eu tenho uma quantidade par, eu preciso de dois elementos pra dividir a minha lista no meio. Ó, quatro de um lado e quatro do outro. Então, a mediana, quando a quantidade é par, ela será dada pela média dos centrais. Por quê? Temos dois elementos no centro da lista. Ficou claro? E é o que acontece aqui, né? Aqui é uma quantidade par ou ímpar. É uma quantidade par. Então, a mediana será dada... Ó, quando é par, temos dois elementos no centro da lista. Então, a mediana será dada pela média dos centrais. Soma e divide por dois. Vinte e cinco mais vinte e cinco. Cinquenta. Cinquenta dividido por dois vai dar vinte e cinco. E, por fim, a moda. É? A moda é o elemento mais frequente. Quem é o elemento mais frequente? O vinte e cinco. Então, pessoal, vinte e cinco, vinte e cinco e vinte e cinco. Qual seria o nosso gabarito? Letra D. Pessoal, tá tudo lindo? Né? Tá tudo lindo? Coloca aí no bate-papo pra mim. Você gostou aí do macete, né? Do método da mão, né? Quantidade ímpar de elementos. Quem é a mediana? É o elemento central. Então, já tem um elemento no centro. Se for par, é a média dos centrais. Por quê? Quando é par, temos dois elementos no centro. Vamos dar lista. Legal? Beleza? Então, simbora, pessoal. Vamos lá. Próxima questãozinha. Olha aí. Eu tenho certeza que essa aulinha vai mudar a história da sua vida com a estatística. Simbora pra mais uma questãozinha de estatística pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Simbora. As idades dos 120 funcionários lotados em uma repartição pública estão distribuídos conforme a tabela de frequências absolutas a seguir. Dá até uma olhadinha aqui na pira. Tá tudo ok. Tá tudo lindo. Simbora. Tranquilão. Aí tá aqui a tabelinha. O que significa isso aqui, pessoal? Que 40 funcionários, os 40 primeiros funcionários, 40 funcionários, tem idades entre 20 e 30. 50, 30 e 40. 20, 40 e 50. E 10 entre 50 e 60. Dando um total de quantos funcionários? 120. Não é isso? Utilizando o método da interpolação linear, que nada mais é que uma proporção, obteve-se o primeiro quartil e a mediana. MD é de mediana. Só que a mediana, ela equivale ao segundo quartil. É o Q2. Desta distribuição em ânus. A amplitude do intervalo Q1, Q2, porque mediana é a mesma coisa que o segundo quartil, é igual... Pessoal, amplitude é a mesma coisa que diferença. Coloca aí no bate-papo. Amplitude significa diferença. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos encontrar o Q1 e o Q2, porque mediana é a mesma coisa que o segundo quartil. E depois vamos diminuir um do outro. Legal? Só que primeiro quartil e mediana são medidas de posição. São medidas de posição. E como é que a gente encontra a posição desses caras? Vamos lá. Eu vou montar aqui um esqueminha para você entender. Vou colocar aqui os quartis. Existem três quartis. Tá? Aqui, Q1. Q2. E vou colocar aqui o Q3. Deixa eu colocar em cima, para ficar melhor. Q1, Q2 e Q3. IPC. IPC. Não cortou, não. Estou olhando aqui no retorno. IPC. O segundo quartil é a mediana. Já tem que estar com isso na cabeça. Eu não vou ficar falando isso toda hora, não. Legal? E os quartis dividem a nossa lista em quatro partes iguais. Ó, 25%. Né? Para cada pedacinho. A partir desse esqueminha aqui, você já vai entender a ideia do posicionamento. Ó, primeiro quartil. Tá aqui, ó. Pegou ali, ó, 25% das observações. 25% é a mesma coisa que um quarto, né? Então, como é que eu encontro a posição desse cara? Né? Na minha lista de dados. Né? Posição. Vou colocar aqui, ó. Posição do primeiro quartil. Né? 25%? Então, vai ser... Né? 25% é a mesma coisa que um quarto. Então, o cálculo vai ser N sobre 4. Porque é um quarto das observações. O primeiro quartil. Aqui, eu estou te mostrando aqui. Agora, posição do segundo quartil, que é a mediana. Ó, posição do segundo quartil. Ele já pega o quê? Né? 50%. Ó, 25 mais 25, 50%. 50% das observações. Isso é o quê? É a metade. Então, é N sobre 2. N é o total. Tá? O N é o total. Vou colocar aqui, ó. N é o total. No caso aqui, o nosso N vale 120. Mas deixa ali quietinho. Vamos trocar uma ideia. Tá suave. Tá tudo lindo? Coloca aí no bate-papo. E o terceiro quartil? Pergunta aos senhores. Vamos ver se você está entendendo. Ó, o terceiro quartil, ele já pega quanto ali? Né? Das observações. Coloca pra mim aí no bate-papo. Primeiro quartil, ele pega 25%. Que é a mesma coisa que um quarto. O segundo quartil, ele já pega o quê? 50%. 50% é o quê? A metade, não é isso? É a metade. Pergunto. O terceiro quartil, percentualmente falando, ele pega o quê? 75% das observações. Estou te dando uma mini-aula, né? 75% das observações. 75% é a mesma coisa que 3 quartos, né? Então é 3N sobre 4. Então, fazendo aqui esses cálculos, eu encontro o posicionamento desses caras. Legal? Eu encontro o posicionamento. desses caras. Encontrando o posicionamento, já tem como eu fazer a minha interpolação. Vamos lá. Como ele está falando aqui de primeiro quartil, é N sobre 4. N sobre 4 vai ficar 120 sobre 4. Ó, 120 sobre 4. 120 sobre 4 vai dar quanto? 30. Então, o que significa esse 30, pessoal? É a posição do primeiro quartil. O primeiro quartil é o trigésimo elemento. Então, vamos lá. Vamos encontrar qual é a classe que pertence o primeiro quartil. Ó, a primeira classe, né, tem 40 funcionários, ou seja, vai até o quadragésimo funcionário. Então, na primeira classe, vai do primeiro ao quadragésimo. Pô, se o primeiro quartil é o trigésimo, com certeza o primeiro quartil está onde? Na primeira classe. Então, eu já vou marcar aqui, ó. O primeiro quartil, ele está na primeira classe. Então, essa classe aqui é a classe do primeiro quartil. E através dela é que eu vou montar a minha interpolação linear, que nada mais é que uma proporção. Tudo lindo. É muito simples. Vamos lá. Qual é a classe do primeiro quartil? Tá aqui, ó. É essa classe aqui, ó. Primeiro, ela vai de 20. a 30. Agora, pega a visão. Como é que vai funcionar isso daqui? Posição, tá? É a mesma coisa que frequência. Você vai sempre associar a posição à frequência, tá? Posição à frequência. Aí, como é que a gente vai montar aqui a nossa proporção? Vamos lá. Essa aqui é a nossa classe do primeiro quartil. Qual é a jogada? Presta atenção. Ó. Para uma frequência para uma frequência igual a 40, temos uma amplitude igual a quanto? Igual a 10. Amplitude é a diferença. Né? 30 menos 20, 10. Temos uma amplitude igual a 10. Agora, para uma... A pergunta é a seguinte. Para uma frequência igual a 30... Perdão. Apaguei aqui, né? 20. A pergunta é, voltando aí, para uma frequência igual... igual... para uma frequência igual a 30, qual é a amplitude correspondente? Não sei. X. Aí, pessoal, a gente vai montar uma proporção. Olha que interessante. X, ó... A amplitude do menor intervalo vai estar para a amplitude do maior. Assim como a frequência do menor intervalo vai estar para a frequência do maior. Aí, vamos lá, pessoal. Proporção. Cruzou. Multiplicou. Como é que vai ficar aqui a nossa continha? 40X igual a 300. Olha como é fácil. X é igual a 300 dividido por 40. Vou passar o facão aqui. 30 dividido por 4 vai dar 7,5. Então, qual é o tamanho da minha amplitude aqui, pessoal? Qual é o valor do X? 7,5. E a amplitude é que vai me dar sempre a resposta. Ela que vai me dar a idade. Então, qual seria a idade correspondente a essa frequência aqui? seria 20 mais 7,5 que vai dar 27,5. Então, quanto vale o Q1? Vou colocar aqui. Q1. Vou até colocar aqui no cantinho que eu vou apagar. Então, vou colocar aqui. Quanto vale o Q1? 27,5. Calma, que eu vou fazer a mesma coisa para achar a mediana. Aí você vai aprender. Por quê? É com a repetição. É um processo bem mecânico, bem simples. Vamos lá. Vou apagar aqui. Você já copiou ou já deu aí o print. Depois você vai voltar o vídeo. Vou apagar aqui agora. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para encontrar o segundo quartil. Por quê? O segundo quartil é a mediana. Só que eu preciso da posição. Esquece isso aqui agora. Isso aqui foi do primeiro. Agora a mediana. É o segundo quartil. Vamos lá. N sobre 2 vai ficar 120 dividido por 2 que vai dar quanto? 60. Tá? Vai dar 60. Então, o que significa isso? Que o segundo quartil é o sexagésimo elemento é o sexagésimo elemento da minha distribuição. Aí pensa comigo, pessoal. Pô, a primeira classe, ó, eu quero 60. A primeira classe, ela já pega 40. Então, para chegar ao 60, eu preciso pegar um pedacinho da segunda. Ó, a segunda tem 50. pergunta aos senhores, para ver se você está entendendo. Quantos elementos eu preciso da segunda classe? Ó, eu quero chegar até o 60. A primeira, eu já tenho 40. Beleza? A segunda classe, eu tenho 50. Só que 40, para chegar até 60, tá faltando quanto? Aí, a pergunta é essa, pô, mano, de 40 a 60, pô, não tá faltando 50. Tá faltando quanto? 20. Então, pessoal, da segunda classe, eu não pego os 50. Eu pego quanto? Um pedacinho, eu pego 20. Então, pessoal, o segundo quartil, ele tá onde? Na segunda classe. Ok? Então, a mediana, ela se encontra onde? Na segunda classe. Aí, eu vou jogar aqui, pra gente fazer o cálculo. Então, a classe mediana, a classe do segundo quartil, ela tá aqui. Essa é a classe do segundo quartil, vai de 30 a 40. Aí, pessoal, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? A mesma coisa que eu fiz no cálculo do primeiro quartil. ó, para uma frequência, ó, para uma frequência, igual a 50, eu tenho uma amplitude igual a 10. agora, eu não quero os 50 elementos, eu quero 20, porque eu já tenho 40 na primeira. Então, 40 para chegar a 60, tá faltando quanto? 20. Então, na segunda classe, eu preciso o quê? De 20 elementos. Aí, a pergunta é, para uma frequência igual a 20, qual seria o tamanho da minha amplitude? Não sei. Aí, pessoal, vamos lá. Vou montar aqui a minha proporção. a amplitude do intervalo menor tá para a amplitude do maior, assim como a frequência do menor, que é 20, vai estar para a frequência do maior, que é 50. Cruzou, multiplicou. Olha lá, 50x é igual a 200. x vai ser igual a 200 dividido por 50. 20 dividido por 5 vai dar 4. Então, o tamanho, né, desse intervalo aqui, com uma frequência igual a 20, seria quanto? 4. Aí, qual é a jogada? A frequência está associada à posição e a amplitude é que vai me dar sempre o quê? A resposta. Então, olha o tamanho. 4. Então, está aqui. Qual vai ser a idade? 30 mais 4 vai dar quanto? 34. Então, o que significa isso, pessoal? Que o segundo quartil que é a mediana. Vou botar aqui o segundo quartil que é a mediana. Vale quanto? 34. Aí, pessoal, um abraço. Por quê? Ele não quer a amplitude? O que eu falei para você? O que é a amplitude? A amplitude é a diferença. Então, eu vou diminuir aqui. 34 menos 27,5. 10 menos 5 vai dar 5. 13 menos 7. O emprestado ficou 2, né? 13 menos 7 vai dar 6, né? 6,5. Gabarito. Qual é o gabarito? Vamos passar aqui o slide? Vamos passar aqui? Vamos lá. Qual é o gabarito? Aqui, ó. Letra B de bola. Pessoal, fiz passo a passo com muita calma porque eu sei que você não sabe esse item do seu edital. Eu sei que se cair na tua prova você ia decorar a fórmula e ia tentar resolver lá. Enfim, vou usando a fórmula. Só que pela interpolação linear você ganha tempo na prova. Poderia ter feito isso daqui em dois minutos. Só que eu fui passo a passo para você entender. Interpolar, nada mais é que você montar uma proporção. A ideia é sempre essa. Interpolar é uma proporção. Legal? Espero de coração ter ajudado vocês. Agora, vamos lá. Próxima questãozinha. lágrimas rolaram na questão anterior, né? Mas é isso aí. Vamos lá. Eu tenho que jogar aqui com a verdade para vocês. Vamos lá, pessoal. Simbora! Simbora! Uma pessoa tem o propósito de efetuar mensalmente aportes de um investimento iniciando em janeiro de 2020 e terminando em abril do mesmo ano. Para tanto, pensa a partir do aporte de fevereiro. Presta atenção agora. Sempre investi um capital maior. Isso aqui saiu duplicado e errado. Vou corrigir aqui. Isso aqui seria um décimo. Sempre investi um capital maior. Um décimo em relação ao capital investido no mês anterior. Supondo que o primeiro aporte foi de dois mil, a média aritmética simples de todos os aportes mensais dessa pessoa terá investido será igual. Então, eu tenho que achar o valor de cada mês e depois fazer o cálculo da média. Então, vamos lá, pessoal. Começou com quanto? Começou em janeiro. Vai de janeiro até abril. Começou em janeiro, o primeiro aporte foi de dois mil. Está aqui. Aporte de fevereiro vai ser um décimo maior. Ou seja, vai ser o de janeiro mais um décimo. Então, você vai acrescentar sempre um décimo do que foi investido no mês anterior. Facão aqui, puff, puff. Então, um décimo de dois mil vai dar duzentos. Dois mil mais duzentos vai dar dois e duzentos. Janeiro, fevereiro, março. Março vai ser o que rolou em fevereiro mais um décimo desse valor. Vai ser sempre assim. Aí, eu vou passar o facão aqui no zero. Vai dar duzentos e vinte. Então, tudo lindo. Duzentos e vinte mais dois e duzentos vai dar dois quatrocentos e vinte. Só que ele foi até abril, né? Então, tem mais um mês aqui na jogada. Engole o choro e simbora. Deixa eu ver se cortou. Não? Tudo lindo. Abril. Vai ser o que ele pegou em março. Mais um décimo. Simbora. Sem calculadora, no braço. Vamos lá. Facão no zero. vai dar dois mil quatrocentos e vinte mais duzentos e quarenta e dois. Vai dar dois, seis, seis, dois. Dois mil seiscentos e sessenta e dois. Agora, ficou fácil. Eu já tenho os valores. Então, média. Eu vou somar, né? Eu vou somar tudo e depois eu vou dividir por quatro. Vai ficar dois mil mais dois e duzentos mais dois, quatrocentos e vinte mais dois, seiscentos e sessenta e dois. Vai dar dois aqui. Seis mais dois, oito. Quatro mais dois, seis. Seis mais seis, doze. e vou um. Dois, quatro, seis, oito. Mais um, nove. Então, a soma deu dois mil, nove mil, perdão, duzentos e oitenta e vezes. Então, a média vai ser nove mil duzentos e oitenta e dois. Dividido por quanto? Por quatro. Aí, eu vou usar a técnica do olha-olha. Por quê? Porque é malandragem. Vinte e um, vinte e três, vinte e seis, vinte e oito e trinta. Então, não preciso fazer a conta até o final. Tarado. Tarado por conta, ele adora. Mas, você não é tarado por conta. Então, vamos lá aqui. Vai dar dois. Dois vezes quatro, oito. Para nove, um. Abaixo dois. Doze dividido por quatro, vinte e três. Para tudo. Só pode ser a letra B. Para tudo. Só pode ser a letra B. Então, com certeza, essa continha aqui vai dar vinte e três mil. Perdão, dois mil trezentos e vinte e cinquenta. Letra B de bola e essa foi a nossa última questão. Ah, eu não acredito, Marcão. Eu não acredito. Então, pessoal, essa foi a nossa última questãozinha de estatística. Se você chegou aqui, cara, parabéns. Você completou aí um processo. Você chegou até o final. Você cumpriu, na verdade, melhor dizendo, você cumpriu a etapa. Pô, muito legal. Você chegou até o final. Então, comemore. Se você chegou até aqui, é porque você realmente está interessado e quer a sua aprovação no BRB. Então, se liga no recadinho. Vou pedir aí alguns minutinhos da sua atenção. Pessoal, se você quer realmente resolver, aprender a resolver todas essas questões de uma forma rápida e simples, ter clareza, entender, porque, com certeza, se o cara não tem uma base, o cara nunca estudou estatística, ele viajou nessa aula. Uma ou outra questão que ele pegou. Mas ali, o grosso ali, no pega-paca-pá, vamos dizer assim, na hora do vamos ver, o cara realmente ficou ali a ver na visa. O cara não entendeu nada. Por quê? Ele não teve o embasamento teórico. Então, se você quer ter essa auto-performance, se você quer ter o resultado da Daniele, que foi aprovada lá na prefeitura de Peruíbe, mais um membro da família MPP atingindo aí o seu objetivo, se você quer ter um resultado épico aí na sua prova, cara, está aqui. A solução está aqui. Por ser online, por ser online, só depende de você. Aí você vai fazer um planejamento. Faltam quantos dias para a prova? Aí você vai analisar ali, um cálculo simples. Eu tenho que assistir tantas aulas por dia e ir batendo ali. Então, é possível? É possível. Basta você acreditar. Agora, não vá acordar, pô, acordei para a prova, pô, faltando uma semana. Aí você chega, me manda mensagem, pô, Marcão, falta uma semana para a prova. Agora, um mês, ainda dá para você correr atrás aí do seu prejuízo. Legal? Então, qual o pedido, pessoal? Está aqui, no material, está o link do curso. Colocamos sempre o link do curso no material e na descrição do vídeo, também tem. Se der algum probleminha aqui, vai na descrição do vídeo. Embaixo também tem o link do curso, um lugar aqui embaixo. Aí eu vou te fazer um convite. Primeiro convite é para você assistir uma aula. Nesse curso aqui, disponibilizamos para você uma aula. Ah, Marcão, qual é a aula? Se eu falar, vai perder a graça. Então, primeira coisa, eu te faço um convite. Vai lá, clica aqui, vai lá e assistam, né? Vai lá assistir essa aulinha aqui. Tem uma aulinha lá te esperando. Beleza. Depois que você assistir a aulinha, vai ter uma parte lá na página do curso que vai estar escrito o seguinte, ó, sobre o curso. É muito importante que você faça a leitura, né, dessas informações sobre o curso. Por quê? Lá, vamos explicar tudo passo a passo que oferecemos. Vamos mostrar para você vários casos de sucesso dos nossos alunos. Vamos explicar cada bônus, esse curso ele vai com cinco bônus. Nós vamos falar tudo isso para você. E o mais importante, a gente vai falar qual deveria ser o valor do curso e quanto estamos cobrando. Ou seja, você vai fazer uma análise aí do seu investimento. Olha o que nós oferecemos. Aí vai estar lá o cálculo para você ver. Se fossemos cobrar por tudo isso, seria tanto. Mas, aí você vai olhar lá qual é o valor de fato do seu investimento. Por que eu estou falando isso, pessoal? se você chegou até aqui é porque você está interessado e você quer melhorar a sua performance em relação à estatística. E lá no nosso curso temos o quê? Um módulo de estatística para você. Bonitinho, passo a passo, explicando tudo para você nos mínimos detalhes. aqui foi uma resolução de questões que eu até fui ali na medida do possível e no passo a passo tentando sempre explicar para você de uma forma bem calma para que você pelo menos pegue alguma coisa. Mas, aonde você realmente vai aprender aqui é no nosso curso do BRB. Então, dá uma olhadinha lá, assistam a aula, assiste a aulinha que está lá para você, faça a leitura lá das informações sobre o curso para você entender que é um investimento. Você está investindo na sua carreira. Você está investindo em você. E, cara, você sendo aprovado, você vai olhar para trás e vai falar o seguinte, valeu a pena. Legal? Então, pessoal, vou ficando por aqui, mas vamos a uma mensagem muito bacana que sempre colocamos aí para vocês. Não tente ser melhor que os outros, mas lute para revelar o melhor de si. Pessoal, dê sempre o melhor. Faça sempre o melhor. Faça sempre o melhor. Dê sempre o seu melhor em tudo na vida. Faça tudo com carinho, com amor. Eu sei que matemática, você que nunca estudou, você acha que é chato, que isso não é de Deus. Por que cai? A primeira pergunta que o aluno coloca. Por que cai matemática na minha prova? Imagina estatística. Pô, aí tu já está muito louco, muito de hoje. Então, pessoal, tem solução. Venha estudar com a gente. Tome isso como prioridade na sua vida. Infelizmente, na vida, a gente tem que abrir mão de alguma coisa. Pô, esse mês é meu aniversário, vou gastar cara? Aí é com você. Qual é a sua prioridade? Você quer mudar a história da sua vida? Você quer dar uma qualidade de vida melhor para a sua família? Para você? Então, tem que rolar um sacrifício aí. Legal? Então, pessoal, é isso aí. Fique com Deus. Um forte abraço. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.